Enquanto em vão A vida fez-se tarde e foi ficando só sem um caminho Para sair da encruzilhada Acreditou nos contos e nos dedos Dos outros na abstrata providência Em vez de acreditar em si que era mais perto Proferir o incerto de quem espera sempre alcançar Há muito ser assim sem o saber Há muito quem não viva a própria vida Estar aqui ou querer ser feliz É mais moda que fato por medida Há sempre que aventar algumas coisas Nem tudo saber é bom conhecimento Às vezes é preciso ter cuidado Para não ser levado para lá do entendimento São grandes os mistérios, os enredos Severas são as penas, os castigos Que fazem da consciência o próprio medo Que nos trilha o fado Que nos encurta os sentidos Há muito ser assim sem o saber Há muito quem não viva a própria vida O estar aqui, o querer, o ser feliz É mais moda que fato por medida O estar aqui, o querer, o ser feliz É mais moda que fato por medida O estar aqui, o estar aqui, o ser feliz É mais moda que fato, o querer, o melhor O estar aqui, o ser feliz reflecting